Um, 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 lábibomba Senhor, o queboeiro, o quingorú Na, 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 tiquitú, tico, látou Um, um, ébi, u, 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 lábibomba Senhor, o queboeiro, o quingorú Na, 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 tiquitú, tico, látou Um, um, ébi, u, 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 ébi U, ò, 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 u, we угol out O quingorú, la, tiquitú, tico, látou O quingorú Na, 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 nao Tiquitú, tico, ná, na, nao Taito culdium? Na, 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 na teli idú, nau, nau O que é isso? O que é isso?